O projeto desse ano foi em homenagem ao Cefed e a gente escolheu momentos em que o Cefed sofreu transformações. 17, depois 42, 78, enfim, escolheu músicas dessa época para pontuar. Às vezes, isso não é tão claro, eu espero que vocês estudem a história do Cefed agora e a história do Brasil, se não entender alguma parte do vídeo, com um estímulo. E a gente, então, tentou fazer um espetáculo interativo contemporâneo e tecnológico, já que estamos em uma instituição de tecnologia, e aí a interação que se dá dos músicos é uma interação com o vídeo. Então, muito obrigada, obrigada a todos os presentes e vou deixar vocês pulmando, tá? Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. 100 anos O Cefed também passou por tantas mudanças Vamos comemorar o nosso centenário com muita alegria O Bandão apresenta músicas de momentos marcantes da nossa escola, começando com uma do ano de sua fundação, 1917, o samba pelo telefone. E aí, galera do Bandão, vocês podem levar essa? E aí, galera do Bandão, vocês podem levar essa? 35 anos Comparar que tu a põe, cara nunca mais vai ver Comparar a noite do sol, depois de fazer o fim Olha a olhinha, vem para a cor Trai do alto, o nosso amor Comparar que tu a reviar Não é pra não falar, mas vai dançar Chefe da polícia, pelo telefone, manda me alisar A carinhota tem uma olheta para se jogar Chefe da polícia, pelo telefone, manda me alisar E da caminhota tem uma olheta para se jogar Chefe da polícia, pelo telefone, manda me alisar Que na gente que tá capaz de esperar Chefe da polícia, pelo telefone, manda me alisar Chefe da polícia, pelo telefone, manda me alisar Para que tua mãe, para nunca mais fazer isso Vou para a noite do rosto e depois fazer isso Olha a maninha, que embarazou A entorração do nosso amor O que eu sou para nós, que vai enviar Olha a maninha, mas vai dançar Nossa escola precisamos de cem anos Que orgulho de estudarmos em seminário E já passou por tanta história Você sabia que o Cefete começou no Palacete? O Palacete de Alcaldina E se chamava Escola Normal de Artes e Ofícios Bem-sejou ao Brás Que legal, já tinha artes desde o início? Infelizmente não, a arte naquela época Era mais relacionada a artesanato Inclusive os móveis de entrada do Marcanã Foram aqueles aqui Que incrível, dá até um certo no nosso amigo O Palacete de Alcaldina E o coração, amém, o bem Vá-te feliz Vamos ver Me usualmente não sonhei Me relaxa o arco mais feliz Amém. 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 Música 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 Que triste que os homens ainda fazem guerra É mesmo, é muito triste saber que as pessoas estão morrendo Música Vamos mudar de assunto Música 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 A nossa escola recebe um nome parecido com o atual, Escola Técnica Federal Celso Socorro da Fonseca, que foi uma homenagem póstuma ao professor, historiador, educador, engenheiro, Celso Socorro da Fonseca. E agora, vamos assistir ao Festival da Comissão na TV Record? Ponteio em primeiro, Domingo no Parque em segundo, Roda Viva em terceiro, terceiro lugar, não foi justo. Ponteio foi melhor, aceita. 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 Amém. 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 Nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lado e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Sigo que estou encantada por uma noivação Eu vou ficar nessa cidade de um lugar de sessão Pois vejo que vi tudo bem o cheiro da comunicação Eu rei de tudo na vida, viva no meu coração Já há mais tempo eu lembro que na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória, sem essa lembrança É o quadro que me dói mais Vem agora receber Que agora nós temos feito tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos como o nosso país Nos nossos hinos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então o que eu tô inventando Mas é você que eu não passado e que não vê É você que eu não passado e que não vê O que eu não sei viver Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova conveniça A juventude Já em casa Guardando o poder Quando eu sou do que eu ver Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo O que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Já em casa Nós ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Como o nosso país A juventude A juventude A juventude A juventude Bom, gente, agora eu vou apresentar o mandão e aproveito para agradecer a cada um a dedicação para esse espetáculo. Vou pegar uma colinha porque é muita gente. Bom, aos alunos e alunos, vamos por partes. Na percussão, Ian Tajak. Igor Lima. E Lucas Gomes. Bom, no violão, Leonardo Fernandes. No baixo, Jonathan Panta. Na flauta, Larissa Rocha e Vinícius Penteano. Bom, os cantores, Leandro Tomás e Thierry Matos. E agora os cantores. Beatriz Traga. Bianca Vasconcelos. Brienne Tito. Esther Rocha. Isabela Silva. Isabela Silva. Júlia Achada. Esta que nos fala, Carla Rezende. Luísa Helena. Luísa Helena. Mariane Cristine. Margar Alves. Margar Alves. Bom, acho que eu já falei todo. Os servidores. Os servidores. Suzana Cardoso, da Dicola. Margar Alves. Auxiliana na Percussão. Luciana Oliveira. Professora de Música de Itabaí. Que veio dar uma força no cavaquinho. Muito obrigada, Lu. O nosso professor querido e contrabaixista, Bruno Resson. Ele tem um objeto que virava aterista e arrasou. Parabéns. Bom, o indispensável Oliver Vastos. Obrigada pela sua identicação e pela paciência. Contamos hoje com a contribuição generosa e internacional do percussionista Jovi Joviniano. Música de extrema valor para a música brasileira que veio a brilhantar nosso show. Muito obrigada. Deixei por último de propósito a nossa querida, amada, adorada, uma pessoa generosa, extremamente dedicada e a principal responsável pela parte musical do bandão. A nossa querida, linda, maravilhosa, Daniela Spielmann. Eu gostaria de agradecer também a professora de teatro, Ana Paula Lopes. Aos atores e atrizes, parte da audiovisual que passou aqui no nosso vídeo, no nosso espetáculo. A Carol Vieira, Clara Baumont, Leiton Martins, Letícia Siqueira e Vitor Prado. Muito obrigada por contarem a história pra gente. E bom, nossa coordenadora de artes, que junto com o Bruno Peixoto, Santo Bruno, da TV Cepete, produziu o nosso espetáculo. Ficando aqui até tarde pra terminar as coisas e numa dedicação incansar. Bom, eles acompanharam todos os ensaios, pra que tudo desse certo. E obrigada, coordenadora... Muito obrigada, coordenadora Renata. Renata, vem aqui, Renata, pra todo mundo te ver que ninguém te conhece. Vem aqui. Ela vem com a palavra. Bom, e agora, eu não posso deixar de agradecer aos nossos operadores de vídeo, que ficaram bem escondidinhos, mas que foram fundamentais. Alessandro, Luciano e Gabriel Sanjero. E os nossos técnicos de som, Leonardo Vazquez e Felipe Vilado. Vocês foram fundamentais. Muito obrigada pela disponibilidade e dedicação. Vocês deram o show e estão contratados por esse trabalho voluntário. E agora, eu vou chamar a Renata de novo, porque ela deu os agradecimentos. Ah, não, ela já deu os agradecimentos. É, pois é. Bom, é isso. Muito obrigada a todos vocês. E agora, nós devemos lembrar que em 1978, o nosso colégio recebe o nome atual. Tá, eu te mando metade, eu te mando metade. Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Suporta, Rousseff. E a partir de 2003, o Zepete vira Multicamp. E a partir de 2003, o Zepete vira Multicamp. E a partir de 2003, o Zepete vira Multicamp. A partir de 2003, o Zepete vira Multicamp. A partir de 2003, o Zepete vira Multicamp. A CIDADE NO BRASIL 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 E eu vou iluminar, nossa campeãs E eu vou levar, nossa campeãs E eu vou brinquecer mais forte, uma campeãs E eu vou me deixar, ninguém atravessa a nossação E eu vou me deixar, ninguém nos ligar Nossa campeãs, eu vou me pegar E eu vou me pegar, eu vou me deixar, ninguém nos ligar E eu vou me deixar, ninguém nos ligar E eu vou me deixar, ninguém nos ligar E eu vou me pegar, eu vou me deixar, ninguém nos ligar E 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 eu vou me deixar, ninguém nos ligar Amém. 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 Amém.